Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa UFRR. Iniciamos esta solenidade agradecendo a presença de autoridades civis, militares, professores, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados e a toda a comunidade universitária que nos prestigiam nesta noite. Hoje, 8 de setembro, a Universidade Federal de Roraima está em festa, completando 33 anos da sua fundação. As comemorações têm como eslogan Universidade Federal de Roraima, 33 anos. Sonhos, saberes e transformações. A UFRR foi a primeira instituição federal de ensino superior a instalar-se em Roraima. Foi implantada em 1989, quatro anos após ter sido autorizada pela Lei nº 7.364, de 1985. Atualmente, oferta 48 cursos superiores, sendo 26 bacharelados, 21 licenciaturas e um tecnológico, com atividades desenvolvidas em três campi, Paricarana, Cauamé e Murupu. Conta ainda com o Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena, responsável por um dos projetos mais inovadores do país, a formação intercultural de professores indígenas. Nestes 33 anos de existência, aproximadamente 11.500 alunos foram formados nos cursos de graduação. Na Educação Básica, temos o Colégio de Aplicação. No campo da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, temos a Escola Agrotécnica da UFRR. No campo da Extensão Universitária, contamos com mais de 180 ações em andamento, contribuindo com a formação cidadã do estudante, democratizando o saber e a troca de experiências com os diversos públicos da sociedade. Neste ano de 2022, por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, mais de 1.700 alunos de graduação em situação de vulnerabilidade econômica e social, tiveram acesso aos auxílios alimentação, moradia, transporte, acessibilidade, entre outros. Cabe ressaltar a importância da UFRR no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A UFRR não parou as suas atividades. Atuou na produção de álcool em gel, equipamentos de proteção individual, atividades de apoio psicológico e oferta de auxílios de inclusão digital para que os estudantes não deixassem de ter acesso às aulas remotas. Senhoras e senhores, somos a UFRR, uma instituição de referência, respeitada, promissora, que estabelece a conexão do saber, do encontro de culturas, do espaço democrático, valorizando o ser humano. Dando continuidade, teremos a partir deste momento a apresentação da banda da Polícia Militar de Roraima. Criada em 1989, a banda de música da PM, Roraima, completará 33 anos no dia 5 de outubro do corrente ano e hoje conta com 36 componentes entre oficiais e praças, sob o comando do Major PM Sidney Gomes da Silva. Aplausos Aplausos Portanto, neste momento, pedimos a todos os possibilitados para em pé e em posição de respeito cantarmos o hino nacional e o hino do Estado de Roraima sob a interpretação da professora Wenderson Oliveira do curso de música da UFRR, acompanhada da banda da Polícia Militar de Roraima. Aplausos 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 E os fúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o penhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com um braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada, salve, salve Brasil Um sonho intenso, um raio Vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu formoso céu Resonha e límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria Natureza Espele, esforte, impávido Colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe e gentil Pátria amada Abracinho E o teu futuro espelha Que escolha E o teu futuro espelha Queixedemos Sábio E o teu futuro espelha E o teu futuro espelha TeBen zobaczy Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais gavida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ao pátria amada e dor ladrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava a morte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil é só Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste solo é só gente Pátria amada Brasil Aplausos Aplausos Todos nós exaltamos Roraima Que é uma terra de gente viril É benesse das mãos de Jesus Para um povo feliz varonil Amazônia no norte da pátria Mais bandeira pro nosso Brasil Caminhamos sorrindo altaneiros Almejamos ser bons brasileiros Nós queremos te ver poderoso Lindo preço, Rio Campa, Caraima Teu destino será glorioso Nós te amamos, querido Roraima Tua flora, o minério e a fauna São riquezas de grande valor Tuas águas são limpas, são puras Tuas forças traduzem vigor Que belezas possui nossa terra Sinfonia que inspira o amor O sucesso é a meta, o farol No lavrado, banhado de sol Nós queremos te ver poderoso Lindo preço, Rio Campa, Caraima Teu destino será glorioso Nós te amamos, querido Roraima Senhoras e senhores Convidamos para subir ao palco Para seus pronunciamentos O reitor da Universidade Federal de Roraima Professor José Geraldo Ticianelli E o vice-reitor da Universidade Federal de Roraima Professor Silvestre Lopes da Nóbrega Obrigada Eu vou utilizar aqui Acho que sim Obrigada 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 Para suas breves considerações Convidamos primeiramente O vice-reitor da UFRR Professor Silvestre Lopes da Nóbrega Boa noite a todos e a todas A alegria é grande Primeiro A gente marcar a comemoração dessa data Faz com que a gente reafirme Que a instituição reafirme O seu compromisso No desenvolvimento Tanto tecnológico Social E em especial O desenvolvimento humano A universidade ao longo desses 33 anos No processo de construção E no processo de desenvolvimento E no processo de desenvolvimento Das pessoas que aqui passaram E de nós que estamos É sempre um processo de renovação Então Aqui Agradecer a todos os Mais de 11 mil Profissionais hoje Que passaram por essa instituição E que fizeram com que essa instituição Também se transformasse Aos nossos servidores Os nossos agradecimentos E dizer que Aqueles que passaram Já deixaram a sua marca E deixaram também A responsabilidade Para nós que estamos De dar continuidade A esse Grande projeto Que chama-se Universidade Federal de Roraima Então um abraço a todos E um bom evento Com a palavra O reitor da UFRR Professor Geraldo Ticianelli Boa noite Muito obrigado pela presença E eu devo confessar Que eu fico sempre muito emocionado Quando nós podemos nos encontrar E compartilhar As nossas conquistas Compartilhar A nossa história E valorizar O nosso legado Eu quero Iniciar agradecendo A todos Que fizeram parte Desse evento E de todas essas comemorações Eu queria pedir licença Para nominar cada um deles Porque eu sei que individualmente Todos se empenharam E muito Para que Cada detalhe Que vocês observarem Ao longo de todas essas ações Pudesse ser oferecido Da melhor forma Mas antes de agradecer Eu queria agradecer A uma outra pessoa Que Nós levantamos uma bandeira E essa bandeira Tem que ser levantada Por todos Eu queria que vocês Me ajudassem Uma salva de palmas A Letícia Que hoje aqui Representa Todos os profissionais E professores de Libras Isso é um exemplo É um ponto Do nosso processo De políticas afirmativas Aqui Nós fazemos ações Não é só bonito falar Aqui nós fazemos Bom, eu queria agradecer A Silmar Que é presidente da comissão Organizadora do Universitário De 33 anos A professora Bianca Jorge Sequeira Bruna Carolina Flávia Ávila Francisco dos Santos Silve Júlia Medeiros Marcelino Rocha Maiara Nunes Pâmela Paulo César Reis Rony Petterson E Tatiana Costa Muito obrigado Por todo o empenho De vocês E eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito O professor Silvestre Estava comentando Sobre a importância Da nossa universidade E essas ações Que eu estava comentando E cada um fazendo E cada um fazendo Uma bandeira dessa Foi isso que nos trouxe Até aqui A transformação Da sociedade Na qual nós Estamos inseridos Mas isso tudo Se desfaz Se nós não soubermos E agradecer a todos Aqueles que passaram Nós já instituímos A recepção Daqueles que entram E quem já passou Por isso Sabe que nós Deixamos muito claro Aonde estão entrando A importância social Da nossa universidade E o papel Que recebe Para dar continuidade Mas precisamos sempre Também agradecer Aqueles que fizeram Então hoje Nós já fizemos Alguns atos Mas hoje Nós gostaríamos muito De agradecer O legado Dos nossos aposentados Então em breve Nós faremos Uma pequena homenagem Que vão levar Uma lembrança Que é uma materialização Da nossa universidade Para casa Então muito obrigado A todos Parabéns O FRR Pelos 33 anos E nós somos Ao FRR Parabéns Convidamos o reitor E o vice-reitor A tomarem assento Nas cadeiras Deste auditório Para prestigiarem A sequência Deste evento Senhoras e senhores Continuaremos Com a apresentação Da banda Da polícia militar De Roraima Passamos a condução Deste momento Ao major Sidney Gomes Da Silva Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Boa noite. Eu sou o Major Sidney, estou na frente desse grupamento da banda de música da Polícia Militar de Roraima. E aceitei esse desafio, professor. Para a gente é uma honra estar aqui com os senhores. A Universidade Federal é parceira nossa de longas datas. Quando recebi essa incumbência, recebi uma mensagem da Flávia, perguntando se nós aceitaríamos fazer, de pronto aceitei, porque para a gente é uma honra realmente estar aqui. Aí pensei, o que é que eu vou fazer nesse concerto? O que é que a gente vai tocar nesse concerto? Mas aí eu achei interessante fazer a pergunta para a Flávia, qual seria o público-alvo? Depois eu pensei assim, não. Eu vou dar uma segurada, vou fazer por conta mesmo. Vamos ver aí, estamos na Semana da Pátria, vamos fazer uma coisa bem brasileira. Então, pensei, vamos fazer uma música de cada região, para ver se a gente agrada a todo mundo. Afinal de contas, nós somos todos brasileiros, somos um Estado brasileiro. Então, a gente vai tentar fazer um pouquinho de cada, começando pela região do Sul. Convido agora o capitão Calu para fazer esse início. Boa noite a todos. Sou o capitão Calu, subcomandante da Mãe de Música, estou aí auxiliando o Major Sidney. Nós vamos fazer uma música agora, senhoras e senhores. de uma banda chamada Tia Garotos. Essa banda, ela deu uma repaginada na música gaúcha, introduzindo alguns ritmos diferentes à música tradicional gaúcha. E como hoje é dia de festa, hoje é aniversário dos senhores, na voz de Jackson Amaraldo, segundo sargento da banda de música, esperamos que vocês curtam essa música. Senhoras e senhores, com vocês, vamos fazer festa. Muito boa noite, senhoras e senhores. Então, vamos fazer festa, né? Hoje é noite de festa, dose dupla essa festa hoje. E aí, antes de começar, capitão, nós temos a participação de todos. E vai ter um determinado momento que nós iremos interagir com o público. E vocês vão perceber no momento dessa interação. E aí eu vou convidar vocês para participar conosco. Está combinado? Vamos ver, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer festa. Senhoras e senhores, boa noite! E aqui nessa noite maravilhosa, vamos fazer festa! E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Tá rolando um clima, diferente no ar. Explodiu a alegria. Vamos ver o que é que dá. Põe mais lenha na fogueira. Põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver e derramar o caldeirão. Põe mais lenha na fogueira. Põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver e solte a voz do coração. E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. E hoje é noite de festa, papai. Tá rolando um clima, diferente no ar. Explodiu a alegria. E vamos comemorar. Põe mais lenha na fogueira. Põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver e solte a voz do coração. Põe mais lenha na fogueira. Põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver e solte a voz do coração. Eu quero chutar vocês agora. E jogue. Hoje não tem tristeza, vamos fazer festa. Vamos. Mais uma vez, vai. Vem alto. E vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Hoje é noite de festa, papai. De novo. Só tá começando a festa, tá bom? Vamos fazer festa. Feliz aniversário, Universidade Federal. Vamos sair agora do sul. Vamos pro sudeste. Vamos fazer um pouquinho de música carioca. Música paulista. Vamos ver o que é que sai aqui. Vem alto. 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 Música 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 Obrigado Solo Sargento Cleiton Medeiros Boa noite mais uma vez, senhores Neste momento a banda de música vai fazer uma seleção de músicas sertanejas Que nós chamamos de estilo raiz, aquelas sertanejas caipiras Grande sucesso como fio de cabelo, boate azul, tocando em frente Ok, então com o arranjo do Sargento Maducari Com vocês, sertanejo raiz Música 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 Nos solos do nosso sargento Danilo, nós gostaríamos de... Sim, sim, sargento Rony, R. Bezerra, desculpa. E o autor do arranjo, sargento Matukari. Senhoras e senhores, vamos fazer uma música agora, também muito especial, de uma cantora que nos deixou muito cedo e deixou, assim, muita saudade em nossos corações. Vamos fazer o que nós chamamos de medley, que é um mix também de várias músicas dessa cantora. Música sertaneja ainda na região centro-oeste. E na voz da cantora Verona, Verona Barroso. Senhoras e senhores, com vocês e para vocês agora, um popurri de Marília Mendonça. Estou nervosa. Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero, não perdi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Da minha vida Da minha vida cuido eu Faleu Deitou Deitou na minha cama e quer dormir com travesseiro Fogado Não venha não Não venha não Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Tô te mandando embora Melhor sair agora Não venha me controlar Fogado Não se preparando Que eu não vou ter paciência Se deixa que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou deixar barato Não vou pedir que não vi Eu já fui sabendo de outras bodas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentada na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar à conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso Sabe se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso Sabe se você faz amor comigo Como faz com ela A gente se dá tão bem Entre quatro paredes e pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes e pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber dos meus segredos Mas não vou Cair outra vez Eu já sei Que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber dos meus segredos Mas não vou Cair outra vez Eu já sei Que no final É sempre igual Ele vai fazer O que você já fez É, já tá tão chato, né? Mas isso é só essa coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de fora Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver dejado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi mal O meu cupido é garim Só me traz lixo, lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é sago Tá demitido Sua faixa não tem conta E nem sentido Cupido amador Uma decepção Me trouxe o amor Incomendado do lixão Não me tratou bem Não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só percepção No meu coração Cupido inconsequente Sem rumo, sem direção O meu cupido é garim Só me traz lixo, lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Verona, senhoras e senhores Agradecemos a belíssima apresentação da banda da PM Ainda teremos mais, esse foi só o primeiro bloco Senhoras e senhores, para brilhantar mais ainda esta cerimônia A UFRR prestará neste momento uma homenagem àqueles e aquelas que Com esmero, trabalharam fortemente para a consolidação desta casa É com grande satisfação que a UFRR entregará aos servidores que se aposentaram No período de setembro de 2020 a setembro de 2022 Um estojo contendo o brasão, símbolo da Universidade Federal de Roraima Para que possam recordar dos inúmeros momentos que vivenciaram aqui Para a concretização deste feito, pedimos que retornem ao palco O reitor e o vice-reitor desta instituição Aplausos Aplausos Convidamos ao palco Francisca Francimar Pacheco de Araújo Lacerda Aplausos 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 Trabalhou na UFRR, exercendo o cargo de professor do curso de Secretariado Executivo. É paulista, natural da cidade de Mococa. A Boa Vistense Eloá Ferreira Coutinho. Ela desempenhou suas atividades como secretária executiva no gabinete da reitoria por muitos anos, até o momento de sua aposentadoria. O docente do curso de Geografia da UFRR, Jaime de Agostinho. É paulista da cidade de Santo André. Maria Auxiliadora Ibarra. Natural de Recife, Pernambuco, desempenhou suas funções administrativas, estando cedida ao Tribunal Regional Federal Primeira Região, antes de se aposentar. A técnica administrativa, Maria Júlia Sada Silva. Ela trabalhou no colégio de aplicação desta universidade, antes de se aposentar. E é natural de Boa Vista, Roraima. A técnica administrativa, Nilza da Silva de Souza. Natural de Itacoatiara, Amazonas, desempenhou suas funções administrativas no Centro de Estudos da Biodiversidade, no instante que antecedeu a sua aposentadoria. O técnico administrativo, Otton Melo dos Prazeres. Nasceu em Boa Vista, Roraima, enquanto servidor da universidade desempenhou suas atividades na Diretoria de Recursos Humanos e na Biblioteca Central, antes de se aposentar. Samir de Castro Hatem. Natural de Rio Verde, Goiás, desempenhou suas funções administrativas na UFRR por muitos anos, estando cedido à Câmara Federal antes de se aposentar. E Saturnino Moraes Ferreira, trabalhou na UFRR, exercendo o cargo de professor do curso de administração. Nasceu na cidade de Estância, em Sergipe. A UFRR agradece mais uma vez aos servidores aposentados. E os convidamos para tomarem seus assentos para prestigiarem a sequência deste evento. E, continuando, teremos a apresentação do segundo bloco de músicas da banda da Polícia Militar de Roraima. Em nome do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Francisco, eu trago os parabéns, feliz aniversário para a universidade. Desejo um 33 anos de muita felicidade. Que essa instituição seja perene e dure muito. Eu, que fui aluno dessa instituição, acabei de me formar há muito pouco tempo, sei o quanto é importante essa instituição. Sei o quão tem pessoas sérias aqui dentro. Agora, voltando para a nossa parte aqui. Chegou numa parte que, para mim, é muito, muito legal. Chegou a parte do Nordeste. Eu, como bom nordestino, como filho de pernambucano, nascido, criado até os 17 anos. Gostaria de convidar a nossa cantora Verona mais uma vez. Vamos fazer agora mais um poporri, um medley de uma banda paraibana. Acho que pouco conhecida, né? Magníficos. E convidamos aqueles que quiserem e puderem dançar. Está liberado, viu? Está liberado. Acho que o reitor não vai ficar bravo, não, né? Se o pessoal dançar. Gostaram? 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 Decidi mais E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do teu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais Vez como a pessoa não se faz Até pensei que eu iria te esquecer Mas alguém voltou pra mim E me tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu É perigoso É perigoso E aí E aí E aí E aí E aí Fude dos desejos Só me lembro dos desejos E do nosso amor Do nosso amor Polícias de carinhos Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Me deu amor, me deu prazer Foi bom demais Polícias com você Eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se um dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Nossa reação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não te esquecer e jamais Foi como um sonho Foi demais Foi demais Nossa reação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não te esquecer e jamais Foi como um sonho Queïnão Eu não sei se Eu não sei se Se não me esquecer e jamais Eu não sei se Se não me esquecer e jamais Eu não sei se Saudades do tempo bom Momentos de amor, quero com você Momentos de Deus, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chão de amor e querer Somos dois e nascemos Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me levanta de mim Que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me levanta de mim Que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Que banda maravilhosa, gente Ela é louca pra fazer o concurso lá Mas não tem coragem Vai ser sargento da banda É só colocar a farda, Major Major, aí, tá ferindo aí um pouquinho, né? Senhoras e senhores, mais uma vez Boa noite, né? Estão gostando do show aí Da banda de música? E aí, num momento bem mais especial Aniversário da Universidade Federal Que é parceira da Polícia Militar, né? E sobretudo parceira da banda de música Nossos concertos Nós sempre fazemos aqui Por causa dessa parceria Ela existe, né? E ela é real Como o Major disse no início Nós estamos fazendo Voando pela região Pelas regiões brasileiras Já fomos para o sul Já fomos para o sudeste Já fomos para o nordeste Ele puxou um pouco para o nordeste Porque ele é nordestino, tá bom? E aí Por que eu entrei agora? Porque agora eu vou puxar para o meu estado também, né? Para a nossa região A nossa região norte E aí Região norte Uma salva de palmas para a região norte E aí uma salva de palmas para as outras regiões também, né? Mas eu puxo sardinha para a minha região Região norte Eu que sou amazonense E aí Na região Lá do Amazonas Existe uma brincadeira Ela chamada de Boi Bumbá Quantos conhecem aqui? Levanta a mão Boi Bumbá Conhecido Aqui também é muito forte E tem um cara que ele representa bem O estado de Roraima No quesito Boi Bumbá Inclusive foi aluno da Universidade Federal E aí existe lá o Boi Garantido E o Boi Caprichoso Quantos são garantidos aí? Levanta a mão E tem pouco garantido hoje aqui, hein? Caprichoso, vai! Ei, a galera é caprichosa, hein? Garante que capricha, né? Senhoras e senhores A partir de agora Representando a região norte Denise Martins Seleção de toadas Aplausos 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 Eu amo esse rio da selva Em suas restingas Meus olhos vagueiam No meu peito nasce As suas entranhas E dos seus mistérios Meus olhos vagueiam E das suas águas Traz meu alimento E da fauna e flora Do meu sacramento Filho dessa terra da cor Morenei esse sangue Que sol quente queimou Minha Deus Cabocla cheirosa Caboclo guerreiro Cuentão viçosa Curumim sapeca Eu amo essas coisas Tão puras, tão minhas Gostosa farinha do cal Do do peixe Do panzeiro a canção Do masfarto verão Tudo isso me faz Com que eu não te deixe Amazônia 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 No ritmo quente Você vai dançar Cante a tensão Que eu vou lhe ensinar Veja o passeio Dez pra lá e pra cá É, foi bombar Vai! Vai passar! 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 E agora Vem a sinhazinha da fazenda Vem no gigado Vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho e caprichoso Do meu boi Que a sinhazinha da fazenda Vem brincar Vem no gigado Vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho e caprichoso Do meu boi Que a sinhazinha da fazenda Vem tatilope Vai passar! Sal, 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 sal Sal, sal, sal E tá baixando bem, mexe um pouquinho mais Pula bem alto e diz, olê, olê, olá, lá E tá baixando bem, mexe um pouquinho mais Pula bem alto e diz, olê, olê, olá, lá Foi garantida é a festa que vai começar Ah, 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 ah Um, dois, três, um, já Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora vem para brincar A cor do meu batom que tem o toque Tem o som da minha voz Quero ouvir vocês, vai! Primeiro vermelho, vermelho, acidente de luz Que o vermelho é o antivermelhão O velho comunista se aliançou Arrubo no humor do meu amor No banho do meu campeão Tô em a expressão da minha cor Meu coração Meu coração é vermelho De vermelho e meu coração Meu, meu Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, cultural A ideologia do folclore é vermelho Vermelho, a paixão O povo de edifício da vitória Vermelho, vermelho, o futebol A ideologia do folclore é vermelho Vermelho, a paixão O povo de edifício da vitória 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 Mas está chegando ao fim do... Infelizmente, amanhã de manhã cedo, a gente tem um outro contrato que a gente precisa receber esse cachê lá em Rorainópolis. Então, vamos fazer a última apresentação? Mas, para a última apresentação, a gente vai precisar de uma colaboradora. Qual o nome? Jordânia. Jordânia. A Jordânia. Ah, já está aqui com a gente? Ah, está bom. Está chegando aqui. Por favor, Jordânia. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Jordânia. Uma salva de palmas e duplo. Porque a Jordânia, ela compõe o quadro aqui da Universidade Federal. É, além de cantora, ela já é daqui da casa, não é? Seja bem-vindo à banda de música. Vamos encerrar o concerto, como fizemos um passeio aí pelo nosso país, nosso imenso país. Então, vamos encerrar aqui em Roraima, com música de cantores daqui, de compositores locais. Vamos lá? Desculpa, esqueci de dar o crédito. A música é de Neubero Show, Zeca Preto. E arranjo do nosso sargento, Abreu. A música é de Neubero Show, Zeca Preto. A música é de Neubero Show, Zeca Preto. A música é de Neubero Show, Zeca Preto. Se eu estiver com carne, seca te provoca, minha damorida, queima e te ensopa, teu café na rede, me capitiana, tua três micro-viana. Muito prazer, estou aqui pra dizer que conto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha, sou pá. E como eu que me banha, quem te banha, é branco do mesmo tino, eu sou o seu teu primo, e posso até fecundar. Se eu estiver com carne, seca te provoca, minha damorida, queima e te ensopa, teu café na rede, me capitiana, tua três micro-viana. Se eu estiver com carne, seca te provoca, minha damorida, queima e te ensopa, teu café na rede, me capitiana, tua três micro-viana. Muito prazer. Se eu estiver com carne, seca te provoca, minha damorida, queima e te ensopa, teu café na rede, me capitiana, tua três micro-viana. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima, Surabito, Tonare, Piramutaba, Sol, Pedra, Pintada, Curitiba, Caba. Uau, cara, caranha, carangã, farinha, d'água, tucumã. Curumite, esfera, cunhantã. O rei pra cantando eu ir. Meu jundia, cambosa, no ciu. Parixara na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jundia, carne, seca, chubela, luar. Chiquitá e a Caxirita Perebó Chiquitá e a Caxirita Perebó O bando cantando eu Ludo de cavalo do rio Parixara na roda de abril se abriu Minha filha no meu judear Carme cega chibela Chiquitá e a Caxirita Perebó Chiquitá e a Caxirita Perebó Chiquitá e a Caxirita Perebó Muito obrigada. Feliz 33 anos da Universidade Federal como uma das discentes que ainda está cursando licenciatura em música. Sou muito grata. Tem colegas na plateia, tem colegas formados que vieram prestigiar o pessoal do Madrigal, Flávia, todos aqui. Sou muito agradecida também à banda militar pela oportunidade. E sou muito grata também à universidade que possa continuar ainda por muitos e muitos anos, que possa ficar centenária, né? E contribuindo com o crescimento da educação no Estado, no país e contribuindo para o conhecimento e educação da sociedade que possa apenas crescer, para que continue crescendo. Como é que nós vamos fazer um aniversário? Tem que cantar os parabéns, né? Vamos nos pôr de pé e cantar parabéns para essa linda instituição que abençoa muita gente aqui no nosso Estado e fora do Estado também, né? Parabéns para você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns para você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns para você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva a nossa Universidade Federal! Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Em nome da Universidade Federal de Roraima agradecemos a presença de todos Boa noite!